Na aula de hoje nós vamos fazer a montagem do nosso quadro de distribuição. Você vai acompanhar o passo a passo, desde a organização dos cabos, até a fixação dos disjuntores, as conexões, as derivações, os barramentos, os terminais, tudo que tem direito a gente botou no nosso quadro 3D. Sendo assim, nosso primeiro passo será separar as proteções que usaremos nessa instalação. Nossa instalação irá utilizar dois disjuntores monopolares de 10A, curva C, para o circuito de iluminação interna e externa, três disjuntores monopolares de 20A, curva C também, para os circuitos de tomadas gerais, dois disjuntores monopolares de 25A, também curva C, para os circuitos de cozinha e lavanderia, dois disjuntores bipolares de 32A, só que é curva B, para os chuveiros, e um disjuntor bipolar de 63A, também curva C, como disjuntor geral do QDC. Além dessas proteções, nós vamos usar um IDR tetrapolar de 63A, 30mA também de proteção, o IDR é o interruptor diferencial residual, que protege contra a fuga de corrente, três DPS, 175V, que são os dispositivos de proteção contra surtos, que evitam a queima dos equipamentos contra raios, e é isso aí, tá bom? Turma, muita gente tem dúvida aí sobre essas curvas B, C dos disjuntores. A curva do disjuntor, ela refere-se ao tempo em que o disjuntor suporta uma corrente acima da corrente nominal, que ele foi projetado por um determinado tempo. Os disjuntores curva B, eles suportam em média 3 a 5 vezes a corrente nominal, já os curvas C suportam entre 5 e 10 vezes. Na prática, isso serve para evitar situações desnecessárias que o disjuntor atue por alguma oscilação, que seria normal no circuito, mas assim, é quase imperceptível. Isso a gente chama de dimensionamento fino, questão de estar usando as curvas certas, tá? Agora vamos para o segundo passo, que é a montagem dos circuitos lá no nosso QDC. Temos aqui o quadro já chumbado na nossa parede, né? Reparem nos dutos, que saem do QDC e alimentam os diversos pontos da casa, e ali embaixo tem o duto, né, que traz os cabos de alimentação que vem lá do quadro de medição, do padrão. Além disso, reparem que os barramentos de neutro e terra já estão instalados aqui no nosso quadro. Vamos iniciar a montagem do nosso QDC colocando as proteções nesse primeiro trilho. Vamos começar instalando aqui os 3 DPS, 2 para fase e 1 para neutro, né? Do lado do DPS nós vamos instalar o disjuntor geral, e do lado do disjuntor geral nós vamos instalar o nosso IDR. Como os circuitos de iluminação não estão passando pelo IDR, que eu não vou colocar eles aqui protegidos pelo IDR, porque a iluminação não tem essa necessidade quando a iluminação está nessa altura, a gente optou por colocá-los ao lado do IDR e vamos ter um barramento de neutro separado. Não existe uma regra de posições aqui, tá, pessoal? Você pode colocar na ordem que você preferir, mas dê preferência por colocar IDR e DPS após o disjuntor geral, porque eu considero isso uma boa prática e dá para organizar melhor os cabos, tá? Pronto, já adicionamos aqui todos os componentes desse primeiro bloco. Agora vamos partir para a montagem do bloco de baixo. Nesse segundo trilho aqui, nós vamos colocar os disjuntores de proteção dos circuitos, que estarão protegidos pelo DR. Nós temos aqui sete disjuntores, dois bipolares, que vão proteger aí os chuveiros, três disjuntores monopolares, que são para proteção dos circuitos de tomada, dos quartos, banheiro, sala da casa, e outros dois disjuntores monopolares, que são para proteção dos circuitos da tomada da cozinha, e o outro para a área de serviço. Vocês já sabem nas aulas anteriores, né? E esse último trilho aqui, gente, vai ficar à disposição para futuros circuitos reservas aí, conforme a gente aprendeu lá na aula 3. Bom, agora é hora de começar então a ligar os cabos. Chegando do padrão, temos dois cabos de fase, um vermelho e outro preto, né? Pode ser dois pretos, tanto faz, mas aqui tem um cabo, um para simbolizar cada fase. Temos um cabo de neutro, que é o cabo azul, e um cabo de terra, que é na cor verde, todos de 16 minutos quadrados. Os cabos de fase nós vamos ligar na parte de cima do disjuntor geral. Já o cabo de neutro, nós vamos ligar no barramento que está no alto do QDC, que a gente vai chamar de barramento de entrada. E o cabo de terra será ligado em um dos barramentos que está na parte de baixo do quadro, que vai ser o barramento de terra. Saímos de cada polo do disjuntor geral agora, com um cabo de 4mm quadrados e um de 16mm quadrados. Usamos um terminal tubular duplo aqui, para conseguir fazer essa derivação. O cabo 4mm a gente liga direto aqui no DPS, um para a fase R e outro para a fase S. Já os cabos de 16mm nós ligaremos nos bornes R e S do IDR. Então o 4mm vai para alimentar os DPS, e 16mm vai para alimentar o IDR e consequentemente os outros circuitos. Nós vamos passar esses cabos aqui por trás do disjuntor geral para o melhor acabamento. Como os circuitos de iluminação não passarão pelo IDR, nós vamos jampiar nos bornes R e S da entrada do IDR, utilizando um pedaço de barramento bipolar, que ele tem duas barras basicamente, para levar as duas fases e alimentar os outros dois disjuntores. Utilizaremos também dois conectores genéricos para ligar os cabos de fase, na cabeça do IDR, porque a gente usou um barramento. Assim a gente garante uma boa conexão. Do barramento de neutro, na parte de cima do QDC, vamos puxar um cabo de 16mm e ligar no borne N do IDR. Nós vamos puxar outro cabo também, deste barramento, só que 4mm, e ligaremos no DPS para a proteção do neutro. Vamos usar aqui um pedacinho de barramento monopolar, para unir as três saídas do DPS e aterrá-las. Com o auxílio de um conector genérico, nós ligamos aqui um 4mm², um cabo verde 4, nesse barramentozinho, para interligar o barramento de terra. Isso a gente aterrou o DPS aqui. Agora vamos ligar a saída do neutro do IDR ao outro barramento, que está embaixo do QDC. Lembra que tem um barramento lá em cima, que é o barramento de entrada de neutro, e agora nós temos um barramento que é só para os circuitos que estão passando pelo DR. Esse barramento será responsável aqui para alimentar todos os neutros desses circuitos aqui protegidos. O outro barramento de neutro, que fica na parte de cima do QDC, será responsável por alimentar os neutros dos circuitos de iluminação, já que eles estão fora do IDR. Ponto 1, fizemos todas as ligações dos componentes que estavam no primeiro trilho do nosso QDC, chegou a hora então de fazermos as ligações dos componentes do segundo trilho. A instalação é bem simples, vamos usar um barramento bipolar conectado aos bornes da parte de cima dos juntores. Aqui cabe uma observação, turma, os juntores devem ser colocados já na posição, conforme feito o balanceamento de fase. Você tem que observar isso no projeto ou definir onde vai cada um. Agora vamos sair com os cabos de fase dos bornes RS, do IDR, e ligar aqui nos conectores genéricos instalados junto ao barramento. E está pronta a ligação dos nossos disjuntores de proteção que estão no segundo trilho. O que falta agora, meus queridos, é ligar os cabos que seguem para o circuito dos disjuntores, os cabos de fase. E ó, para dar um acabamento e manter a segurança, não se esqueça sempre de estar usando aí terminais nos cabos que serão ligados aos disjuntores do QDC. Também não se esqueça de anilhar os cabos sempre que possível, porque isso vai facilitar uma manutenção futura. Além disso, usa abraçadeiras aí também para unir os cabos das laterais do QDC e deixá-los bem organizados. Antes de colocar a tampa do QDC, verifique o aperto de todos os parafusos, disjuntor, barramento, confere todas as conexões feitas aí, afinal, né, pode dar um mau contato, pode ter uma falha catastrófica aí e pegar fogo com o tempo. Então, é... aperta bem. E por fim, após a conferência final, parafuse a tampa, identifique todos os disjuntores de proteção do QDC, coloque o que é adjuntor, o que é IDR, cada circuito, não esqueça de colar o diagrama elétrico do quadro e o aviso de segurança na parte interna da tampa também. Tudo isso é obrigatório por norma. Seguindo esses passos, você conseguirá fazer a montagem de um QDC bifásico do jeito que a gente fez. E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais aqui da Engerral. Aqui embaixo tem um quadradinho branco, clique nele e saiba mais sobre o curso, conteúdo programático, modelo de certificado e, ó, o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí, ó. Valeu, filé todo!